A verdade é que nós não temos condições de trabalho. A segurança privada há muito tempo anda defasada em equipamento, em treinamento e principalmente em legislação. Meu nome é Ulisses Costa, eu sou instrutor de segurança privada credenciado na Polícia Federal em 13 disciplinas, sou profissional de segurança privada desde 2012 e nós temos esse canal aqui desde 2015, criando conteúdos todos os dias para vocês profissionais de segurança privada. Peço para que se você se interesse por cursos de especialização online, visite instrutorulisse.com, o link vai estar aí na descrição, tá? E o nosso patrocinador, que é a G16, é um clube de tiro 24 horas aqui na região de São Paulo, ok? Bom, já há tempo que eu precisava fazer esse vídeo, eu já fiz outros parecidos com esse, mas queria falar novamente e levar vocês, conduzir vocês que seguem aqui o canal a uma reflexão, né? A segurança privada, os vigilantes, na verdade todas as extensões, nós não temos verdadeiras boas condições de trabalho. O nosso salário, ele é defasado, o nosso equipamento é velho, antigo, um calibre insuficiente para combater a criminalidade. O vigilante não tem porte de armas, ou seja, ele não tem certeza de que se ele reagir ou cometer um ato de defesa do patrimônio de alguma pessoa no posto de serviço dele, ele vai ter a tranquilidade de ir embora e poder se defender, porque nós não temos porte de arma fora de serviço. Ele não tem a tranquilidade de reagir também no posto de serviço para defender o patrimônio das pessoas, porque o equipamento dele é ruim, fraco e muitas vezes os postos são desarmados. Ele também não tem a retaguarda jurídica necessária, ou seja, ele não sabe o que vai acontecer com ele depois que ele defender aquele patrimônio, que ele tiver que atirar ou imobilizar alguém para defender as pessoas ou o patrimônio daquele local, ele não sabe o que vai acontecer depois. Ou seja, você não tem como se defender depois, você não tem retaguarda jurídica, você tem o equipamento defasado. Nós temos também uma lei ultrapassada, a nossa lei de 1983, que veio uma portaria lá em 2012 só por causa da Copa do Mundo e dos grandes eventos, que não altera quase nada da 7.102 que é de 1983. Nós temos agora o pior e principal item para mim, porque muitas empresas pintam e bordam com os vigilantes de todas as extensões pelo Brasil. Nós temos uma fiscalização fraca, ineficiente da Polícia Federal. Uma fiscalização, para não dizer ridícula, eu vou falar fraca e ineficiente. Extremamente burocrática. Só fiscaliza papel, documento e hoje em dia nem papel e documento, porque é tudo online. As empresas escaneiam, mandam e de vez em quando tem uma fiscalização burocrática na empresa. Eu queria ver fiscalização para fiscalizar armamento, para fiscalizar equipamento, para fiscalizar balística, para ver se os postos realmente têm rádio, para ver as condições das viaturas, para ver a condição do posto de trabalho que o vigilante está trabalhando, para ver se está tendo clandestinidade nos lugares. Por que tem certos policiais militares, civis ou clandestinos fazendo segurança privada? Que não pode, não pode, não pode fazer segurança privada. Ou seja, além de ter uma lei velha, fraca, ultrapassada, além de ter equipamentos velhos, ultrapassados, equipamentos defasados, as empresas pintarem e embordarem, clandestinos, nós temos uma fiscalização fraca. E aí eu falo, adianta simplesmente mudar a lei? Se mudássemos para uma lei muito melhor, mas a melhor lei possível, sem fiscalização, o que adianta? Vão cumprir a lei? Ou vai continuar a mesma porcaria que é hoje? Que hoje a gente sabe que muitas empresas estão cagando e andando para a lei. Tanto para a lei trabalhista, quanto para a portaria 3233 e a lei 7102. Então pense, não adianta só mudar a lei. Tem que mudar a lei e alguém tem que cobrar para ser fiscalizado de verdade. Se você concorda com o que eu falei aqui, coloque seu comentário, coloque as dificuldades que você já viu ou já viu algum companheiro tendo a segurança privada e coloque como você acha que deveria ser a fiscalização da Polícia Federal ou de outra instituição na segurança privada para combater a clandestinidade, combater a empresa safada e combater as irregularidades na segurança privada. Eu quero muito ver o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe. Sua vida é sua prioridade. Falou!